Fala, Benilos! O que temos agora? Dinossauro! 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 Pode vir dinossauro ou animais da savana! Pode vir dinossauro ou animais da savana! Quais são os animais da savana? Hipopótamo! Hipopótamo! Leão! Leão! Zebra! Caraca! Então, peraí! Quem vai abrir primeiro? Eu! Calma, espera! Então o que você acha que vai ser? Dinossauro ou savana? Dinossauro! E você, João Vitor, eu acho que o dele vai ser dinossauro ou savana? Savana! Mas você acha que vai ser savana? Ah, você falou que é dinossauro! Deixa eu ver! Vamos ver! Vamos ver! Espera, João Vitor, não abre agora! Deixa eu ver! Vamos mostrar aqui para todos! Isso incomoda muita gente! E o João Vitor é um... Ah! Eu também! Peraí, peraí! Deixa eu ver um negócio aqui! Parece que vocês são irmãos gêmeos! Dimetrodon! Pode vir! Olha o que foi aqui! Deixa o pai ver aqui o que foi! E elefante! Mas não são iguais! Não são iguais! Como assim? Não são iguais! É mesmo! E esse é o do João! E esse é o... Do Bruno! E esse é de quem? O Bruno! E esse é do João! Deixa eu ver! O do João! O do João é o... Elefante! Lebra! Todos os dois são elefantes! O que mais é isso que veio? O que é isso? São pílulas de Nanicolina? Não! É para comer! Não pode comer, mas... Mas e eu? Não vou ganhar nenhum! Eu vou te dar! É ruim! Delicioso! Tem um! Nossa! Gostoso, né? Refresca! É o que? Refresca! Gelado! E o que a Blue achou desses elefantes, Blue? Todos os dois levaram elefantes! Então até mais galera! Até a próxima! Boa! Não o que? Depois eu vou... Depois a gente compra mais? Ou não quiser elefantes também? É... Talvez, né? Vai sair mais elefante! Que dois vezes só elefante? Fui! 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 Eu vejo elefantes mesmo! Meu visto! Dá uma balinha dessa aí! Dá uma vez! É verde! É de sabonete! É ruim demais! Gosto de sabonete! Gosto de sabonete! Gosto de sabonete! Gosto de sabonete! Você já comeu sabonete? Não, mas... Vamos ver essa verdinha! Gosto de sabonete! Ah! Vou até comer uma de morango aqui! Gosto de morango! Sabonete! A Branca tem gosto de remédio! Gosto de sabonete mesmo! Lembra sabonete! A Branca tem gosto de remédio! A Branca tem gosto daqueles remédios mais gordos! Daqueles charobos mais gordos! Ah! Isso aqui é pela janelicolina, certeza! Gosto de sabonete do seu tamanho barco comprimento! Gosto de sabonete! Gosto de sabonete! Gosto de sabonete da uma vez aqui! Gosto de sabonete da escuridão! Gosto de sabonete-me! sabonete Será que vai dar certo gosto de sabonete lembra muito sabonete mesmo lembra sabonete vou falar em sabonete muito bom mãe tchau beijo falou